Em um dia como os outros a verdade a procurar Em muitas páginas buscando algo de esperança achar Vimos sobre uma estrela que a luz irá guiar Valerá a pena a jornada se o rei pudermos ver Seguiremos a estrela procurando o rei Por cidades e desertos sem nunca cansar Nos reinos e tronos iremos buscar Um rei que vai reinar em corações Uma noite como as outras Muito escuro e frio então Que falou-nos claramente Como estava nosso ser Mas a luz de uma estrela rompeu a escuridão Irá guiar-nos onde está o que irá nos libertar Nós seguimos a estrela e achamos o rei E as trevas se romperão com o brilho da luz Nasceu tão humilde sem glória de um rei O verbo se fez carne em Jesus Nós seguimos a estrela e achamos o rei E as trevas se romperão com o brilho da luz Nasceu tão humilde sem glória de um rei O verbo se fez carne em Jesus Nós seguimos a estrela e achamos o rei